O que nós estamos vendo aqui é uma tomada 220V que está fora da norma ABNT NBR 5410. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o tema da Rapidinha na elétrica com o Davi de hoje e tem por objetivo demonstrar o que está errado aqui. Visitem meus canais no YouTube Davi Silva Elétrica e Sia, Elétricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Tomada 220V, deveria ser vermelha aqui dentro, justamente para identificar as pessoas. Eu já observei aqui que não tem o fio de aterramento, está chegando apenas as duas fases aqui. É outro erro dessa tomada. O que acontece em uma tomada dessa que não segue a norma, que aqui na frente no espelho não tem informação que é 220V e que também não está na cor vermelha recomendada? Eu tenho aqui dois plugs. Eu tenho aqui o plug de 10A, que é esse fininho, e ele encaixa aqui dentro com muita eficiência. Olha lá, encaixa e trava. E eu tenho aqui o plug de 20A, que também conecta aqui com muita eficiência. Se eu demonstrar aqui, olha lá. Encaixou. Essa tomada sem identificação, a pessoa chegar aqui com um rádio relógio de 110V, colocar aqui, ele vai encaixar aqui. Não tem identificação que é 220V. Não está vermelho aqui dizendo que é 220V. E encaixa os dois pinos, então a pessoa vai encaixar aqui. Um rádio relógio, uma televisão, um ventilador 110V. Tudo que ele encaixar aqui, se for 110V, se não for bivolt, certamente vai queimar. Eu sempre recomendo a todos os participantes do canal, sempre seguir a norma. Se essa tomada aqui fosse vermelha, tivesse chegando aqui, o fio de aterramento para alimentar a tomada, para proteger a tomada. Então ela estaria dentro da norma, porque aqui ela já é de 20A, embora o pino de 10A encaixe aqui, foi uma adaptação construída, depois que começou a aparecer as tomadas, os pinos de 20A. Aí para padronizar, fizeram um encaixe que encaixa com perfeição, tanto de 20 quanto de 10. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a todos que visitem meus canais, se inscrevam, compartilhem suas redes sociais, porque quando o YouTube percebe essa interação entre o canal e o participante, o YouTube passa a divulgar para mais pessoas. Eu sou o Davi Rocha da Silva, Simples Assim.